Oi, gente! Como vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês aí também estejam bem. Tô aqui no finalzinho da minha cozinha, como vocês podem ver. É esse cantinho que eu amo, gente. Tenho um carinho, assim, especial por esse cantinho, porque consegui trazer aqui um estilo mais rústico, mais farmhouse pra nossa cozinha, que eu amo. É nossa cozinha planejada, é toda branca, com a pedra escura, né? Então, era muito fria e com bastante madeira, elementos naturais, algumas coisas em terracota, eu consegui trazer esse estilo mais rústico, mais farmhouse aqui pra nossa cozinha, que eu amo. E pra quem não sabe, né, eu morei no sul muito tempo, né? Mais de 30 anos morei lá no sul e morei em casa praticamente a minha vida toda. Mas depois que eu vim morar aqui pro Rio, eu praticamente morei só em apartamento, gente. O Paulo sempre morou em apartamento, praticamente a vida toda dele é o contrário de mim, e eu morei a minha vida toda em casa. E eu gosto de casa. O Paulo tem gostado mais de casa. Ele não teve uma experiência de morar em casa, né? Então, assim, quando a gente vai lá pro sul visitar minha irmã, meus familiares, o Paulo gosta de ficar na casa deles. Ele sempre fala, né, que gostoso, né, sensação de liberdade. E isso que uma casa traz. Como a gente não mora em casa, a gente mora num apartamento térreo, mas que tem ali a nossa areazinha externa, que graças a Deus, né, gente, eu gosto muito daquele espaço ali nosso, eu procuro trazer uma decoração que remete esse estilo de casa, sabe? De casa de fazenda, de casa de interior. Eu gosto desse estilo. E aqui na cozinha eu acho que eu consegui remeter bastante aqui esse estilo mais casinha, sabe? Eu quero fazer mais uma mudança aqui nesse canto, que já faz um tempinho já, que tá aqui na minha mente. Mas a gente não tem um programa de computador pra eu jogar lá o projeto e ver como que vai ficar de fato, de verdade. Mas a minha imaginação, gente, vai ficar muito legal. Vai trazer mais aconchego, mais acolhimento. E eu acho que vai trazer um destaque aqui a mais pra nossa cozinha. Ó, pra quem tá chegando aqui agora, essa é a nossa cozinha pequenininha. Vou deixar aqui a medida dela aqui pra vocês terem uma noção do espaço. É uma cozinha corredor, olha só. Mais que a gente conseguiu aí otimizar o espaço. Fizemos os planejados aqui do lado esquerdo, como vocês podem ver. E todas as minhas louças, mantimentos estão aí, gente. Acreditem. Aqui, a distância do início da nossa cozinha até o final. Vou deixar aqui na tela pra vocês também terem uma noção. Mas eu não sou de acumular coisa, já falei pra vocês, né? Eu tenho o suficiente. Então, louças, eu deixo minhas louças ali, panelas aqui. Aqui eu guardo talheres. Ali tem tampas nessa terceira gaveta. E na última gaveta, panos de prato. Lá naquela porta, eu guardo mantimentos. Todos os nossos mantimentos não perecíveis estão ali naquela porta. E lá no final, ainda guardo balde, bacia, coisas lá do jardim, sabe? Coisas tipo inchadinha pequena, pazinha. Tudo que é coisa, assim, de jardim e de lavanderia, tá lá na última porta. E lá em cima também, na última portinha lá, ó. Nessa aqui, ó. Eu guardo todos os materiais de limpeza. Aqui, gente, tem um aspirador, um aspirador portátil. Aquele que eu tenho aqui, que vocês já conhecem, fica ali, ó. Aqui tem formas também, algumas panelas maiores. E tudo fica aqui. Ali eu fiz essa estante, né? No estilo farmhouse, onde eu deixo algumas coisas decorativas e algumas coisas que eu uso. Aqui tem uma baguncinha, porque aqui, nesse canal, é vida real, né, gente? A gente acabou de tomar um cafezinho, deixei ali a loucinha. Assim como na casa de vocês, né, gente? Nem tudo aqui é perfeito, né? Na vida real, gente, é isso. É isso. A gente come, a gente suja, a gente lava. E toda hora, mesma coisa. Eu resolvi gravar aqui pra vocês e nem lavei a loucinha ali. Mas vocês já são de casa, né, gente? Ignora. Nesse lado de cá, ó, eu tenho também alguns mantimentos que eu deixo aqui à mão, ó. Então, eu deixo os vidros ali com feijão, arroz ali atrás. Aqui tem polentina, que eu gosto bastante. E farinha, açúcar, café, eu deixo nas latas, assim, que facilita no nosso dia a dia, né? Ali em cima tem latas de biscoitos, nossos vidros, né, que eu fiz aí no canal, alguns objetos vintage que eu gosto. Aqui tem uma bancada de madeira natural também, que eu sou apaixonada por essa madeira. Ficou muito legal as nossas banquetas aqui também, no estilo, né? E a mudança hoje vai ser lá, gente, ó. Lá naquela estante. Eu tô achando tudo muito branco, preto. E eu tô querendo trazer uma cor. Essa estante, pra quem chegou aqui nesse vídeo, ela foi feita por nós, tá? Tem vídeo aqui no canal, já tem um tempinho, já. Acho que tem mais de um ano, né, Paulo? Que a gente fez, né? Tem mais de um ano, gente, que a gente fez essa estante. Mas, se eu lembrar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu fiz em duas etapas a estante, se não me engano. Acho que foi, né? Foi. Acho que foi em duas etapas, gente. Mas tem todo o passo a passo, as medidas, tudo direitinho. Como a gente fez. E a gente fez com madeira achada em caçamba, tá? MDF achada em caçamba. Não comprei nada de material aqui, não, tá? Tudo é reaproveitado aqui. O nosso canal é assim. A gente aproveita as coisas, a gente... Quando acha uma caçamba bem recheada de gente que joga as coisas fora, que acha que não tem valor, pra gente tem. Né, amor? Pra gente tem valor. E ficou muito bom, tá, gente? Que esse MDF aqui estava em bom estado. Então, a gente conseguiu aproveitar 100% do material. É, vou tirar algumas. É, antes de ter a estante aqui, eu tinha uma... Um armarinho, um bufezinho que a gente mesmo fez. Um balcão, né? Que a gente mesmo fez. Só que ele tomava muito espaço aqui na hora de abrir essas portinhas aqui de baixo. Dá pra ver aí, né? Na tela. Dá. É... Atrapalhava um pouco, sabe? Ficava meio apertado. E aqui não, aqui não interferiu nada. O fluxo aqui, né? Ficou muito bom. Porque aqui desse lado aqui, eu tenho um tanque, a nossa lavanderia, que não recuo. E... Dessa forma ficou bem legal. Eu vou tirar ele daqui. Vou tirar esse... Esse ganchinho aqui também. Esse aqui, essa mãozinha, é de cerâmica. Olha só. É lá da Casa Maide. Pra quem se interessar, vou tirar, porque pode cair no chão e quebrar. Eu cansei escada, amor, pra eu tirar lá as letrinhas. As letrinhas também foi... Foi feita aqui por nós. Quer dizer, nós compramos as letrinhas lá no caçula. E aí a gente pintou. Talvez até vou pintar ela também. Vamos ver. Outra essa chave? Outra essa chave? Outra essa chave? Vamos fazer uma misturinha aqui, gente. Acho que eu ia gastar. Eu tenho bastante tinta branca. Aqui em casa a gente sempre tem tinta branca. E a... E eu sempre tenho também essas bisnaguinhas, assim, ó. Com tingimento da tinta. E eu quero fazer um verde aqui, mais fechado. Verde sim, gente. Ai, ai. Pra quem é minha seguidora aí vai até rir, né? Ô, Lani, você gosta de verde, hein? Eu gosto, gente. Gosto bastante. E eu acho que o verde combina bastante também com esse estilo farm. Com esse estilo rústico, né? Ele combina muito com a madeira, com o terracota, com a palha. Então, a gente vai nessa pegada aí que não tem erro. E eu vou colocar um pouquinho de preto. Se esse preto sair, né, amor? Eu acho que tá meio duro. Não tem outro? Ai, ai. Tem marrom aqui. Vamos ver se o marrom vai dar certo. Marrom acho que vai ficar roxo, né? Tem bastante aqui. Agora veio. Botando devagar, né? Senão vai... Tá ruim. Eu não tenho uma quantidade certa, gente. Vocês vão fazendo devagarinho aí a mistura de vocês. Se vocês forem fazer com tinta misturada... Vão fazendo devagar porque... Eu não tenho uma quantidade bem certinha. E nem sei se vai ficar exatamente da cor que eu tenho de referência. Espero que dê certo. E, ó, vou mostrar aqui de perto como que ficou a cor. Vou deixar aqui de um lado uma referência. Não ficou exatamente igual, mas é uma referência, tá, gente? Mais ou menos a cor que eu queria, ó. Tá vendo? O que que eu fiz? O preto e o verde tava ficando acinzentado. Então, eu misturei o amarelo. E deu super certo. Vai fazendo a misturinha devagarinho, sabe? Vai colocando... Eu não vi... Não... Vou deixar a quantidade que vocês viram, né? Eu coloquei tudo no... No feeling. Mas dá muito certo, ó. Fica perfeito, ó. Tem que mexer bem também pra não ter problema, né? Na hora de passar, de... É... De ficar, assim, em algum ponto que não mexeu direito, né? E ficar manchado o móvel. Tem que mexer bem, ó. Bem mesmo. Agora é só pintar. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o acinzentado E eu quero o verde Eu acho que agora sim a gente vai chegar No tom que eu quero E eu acho que agora sim a gente vai chegar aqui no canal Já estamos no outro dia Estou aqui com as letrinhas Gente, ó, já secou a prateleira Só que na hora que eu fui ajeitar lá Arrumar as coisas Eu não gostei da cor Desse contraste, dessa cor Com aquela lá Não combinou, não ficou legal Ficou esquisito E aí eu vou pintar a letrinha Vou pintar com um marronzinho Assim da Acrylex Essa cor é o... Peraí, deixa eu ver aqui Gente, sem óculos tá difícil É marrom Tá escrito marrom Só marrom É da... é a PVA da Acrylex Dá pra ver aí direitinho, amor? Dá Tá vendo aqui, ó PVA da Acrylex E é uma cor marronzinha Mas é um marrom claro Eu tenho um marrom mais escuro aqui Esse aqui Que é o rústico Mas eu acho que vai ficar muito escuro E... E aí tem essa outra cor também O caputino Que já é puxado pro bege Essa cor também acho que ia ficar legal Eu tô entre essa e o marrom Mas acho que vai o marrom O que que tu acha, Paulo? É um Paulo que é marrom Então vamos de marrom O que é isso? Tchau, tchau. Tá aí o resultado final da estante, eu nem gravei decorando ali pra vocês, porque basicamente eu usei os mesmos objetos que já estavam por ali, eu só modifiquei a posição. A única coisa que entrou de novo foi a tábua aqui, ó, a tábua lá da Tokstok, que tava ali naquele cantinho, eu passei pra cá e eu gostei, achei que casou bem ali com as outras que já estavam por ali, né? A letrinha ficou no marrom, eu particularmente gostaria que ficasse um pouco mais claro, que eu tenho essa cor aqui, ó, no Acrilex, a cor Caputino, que é tipo um café com leite, que daria exatamente na cor da palha. Mas o Paulo gostou assim, eu vou deixar assim, que o banquinho ficou do jeito que eu gostava, então a letrinha vai ficar do jeito que ele gostou mais. Não ficou ruim, não achei que ficou ruim não, porque combinou ali com a madeira, com o terracota, que, né, achei que casou bem, mas... Eu sou do time, assim, um pouco mais claro, né, mas ficou bonito, gente, a estante ficou perfeita. Olha, superou as minhas expectativas, eu amei, achei que deu um destaque ali na parede, ela tava bonita também, mas eu achei que assim ficou mais bonita, muito mais bonita. Eu gostei tanto, vou mostrar ali de perto pra vocês a pintura, ficou muito boa, gente, eu usei a tinta esmalte, a base de água, né, com corante que vocês viram aí, né, e a cor ficou exatamente a cor que eu queria, gente. Olha só, que é esse verde, deixa eu focar aqui melhor pra vocês, ó, que é esse verde, assim, bem, é, bem, remete bem à decoração, o estilo rústico, né, o farm, eu gostei muito, muito, e olha só com a palha e com a madeira, como fica lindo esse verde, né, ficou muito lindo, muito lindo demais. Foi bem fácil de fazer a pintura, gente, não tem segredo, eu terminei numa manhã, ontem de manhã eu terminei, daí à tarde a gente precisou sair, e quando eu voltei no final do dia, à noite, eu limpei tudo aqui, deixei tudo organizado, hoje eu só entrei com a parte da decoração mesmo, então foi bem simples, bem rápido, né, e foi importante até deixar de ontem pra hoje secando a tinta, pra ter aquele tempo de cura, né, foram quase 24 horas, 4 horas aí secando a tinta, que é importante, né, pra não dar problema depois. Não passei nenhum verniz, como eu falei pra vocês, porque é uma tinta esmalte, então não tem necessidade. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vai ter mais vídeo de mudanças aqui no nosso apêzinho, já tem um outro projeto já em andamento aqui, né, espero que consiga postar ainda essa semana pra vocês. Se você curte esse tipo de vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe um like, que ajuda muito a gente fortalecer o nosso canal. Muito obrigada pelo carinho de vocês, aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho